8.3, Lucas, é uma nota boa? Pode até ser. Mas ainda assim, tem uma galera que consegue tirar essa nota. E eu sou o líder desse movimento. Eu sou o líder do movimento de reconhecer problemas, encontrar soluções e se adaptar. E eu sou o cara líder do movimento de aprendizado e aprovação. Não sou o líder do movimento de decoração, de decorar e resumão. Não. Pode ver na minha bio, não tá lá. Especialista em fórmulas e resumos. Não, gente. Ninguém passa assim. Ninguém consegue resolver um problema na hora da prova, uma questão que você nunca viu na sua vida, baseado numa fórmula que você gravou, baseado num resumo que você estudou. Entende? Renato, mas tem muita questão que na área é bizu. O bizu é só botar a fórmula. É claro que tem questão que na área é só aplicar a fórmula e resolver. Mas não são todas. Essas questões mais rasas, elas vão te levar até certo ponto. Só que esse ponto é o suficiente pra você entrar na área? Eles vão te levar até certo ponto. As fórmulas, os resumos e os bizus vão te levar até certo ponto na classificação. Mas será que aquele lugar ali é o suficiente? Pra você ser atrativo pra aeronáutica, vocês são candidatos, voluntários. A EAS não te deve nada. A aeronáutica não te deve nada. Esse é o site. Fica essa reflexão.